Candidatos apontados como favoritos ficam fora do Congresso. Veteranos como Roberto Requião, Magno Malta, ex-presidente Dilma Rousseff, Eduardo Suplicy e Romero Juca não se reelegeram. Também na contramão das pesquisas, candidato Romeu Zema do Novo surge como o mais votado em Minas Gerais e vai para o segundo turno com Antônio Anastasia do PSDB. No Distrito Federal, a disputa será entre Ibanez, do MDB, e Rodrigo Rollenberg, do PSB. 728 pessoas são presas por crimes eleitorais, segundo dados do Ministério da Segurança Pública. Confronto entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad no segundo turno é destaque na imprensa internacional. Eduardo Paes, do DEM, vai enfrentar Wilson Witzel, do PSC, no segundo turno no Rio de Janeiro. O candidato que aparecia à frente nas pesquisas terminou em segundo lugar. Do Rio, repórter César Cavalcante traz os detalhes. Apesar do revés no resultado das urnas neste domingo, o candidato Eduardo Paes disse que está muito animado para a disputa do segundo turno. Paes sempre esteve à frente nas pesquisas eleitorais, mas terminou em segundo, apesar do tempo de TV e da maior coligação. Foram 12 partidos. Paes afirmou que ainda não conversou com os adversários derrotados sobre apoio. Ele disse que isso será definido ainda a partir de hoje. Ele também disse que não tem definido apoio a presidente. O candidato também afirmou que vai manter a estratégia de apresentar propostas, andar pelo Estado e debater com Wilson Witzel. O candidato ainda viu um dos seus maiores aliados, o ex-prefeito César Maia, perder a vaga no Senado. Segundo Paes, essa foi a notícia mais triste do primeiro turno. Do Rio de Janeiro, César Cavalcante para o Band News. Os eleitores brasileiros elegeram 54 senadores. Vamos ver então como foi a eleição no Sudeste. Vamos aos números. Começando por Minas Gerais com 100% das urnas apuradas. Rodrigo Pacheco do DEM com 20,49% dos votos. Carlos Viana do PHS 20,22%. Agora a gente vê o Rio de Janeiro também com 100% das urnas apuradas. Flávio Bolsonaro do PSL, filho do Jair Bolsonaro com 31,36% e com 17,06% Arolde de Oliveira do PSD. Agora o Espírito Santo também com 100% das urnas apuradas. Fabiano Contarato da Rede com 31,15% e Marcos Duval, PPS 24,08%. Vamos ver como ficou a eleição para o Senado no Sul do país agora. Os números são esses. 100% das urnas apuradas no Rio Grande do Sul. A gente tem 21,94% dos votos para Luiz Carlos Renze do PP. Paulo Paim com 17,76% do PP. Seguimos para Santa Catarina também já com a votação terminada, os votos apurados. Esperidião Amin do PP com 18,77% dos votos. Jorginho Melo do PR com 18,07% dos votos. Agora o Paraná com 100% das urnas apuradas também. O Oriovisto Guimarães do Podemos com 29,17%. Flávio Arnes da Rede com 23%. Agora a gente vai acompanhar os números dos senadores da região centro-oeste. Vamos lá. Começando por Mato Grosso com 100% das urnas apuradas. Juíza Selma do PSL 24,65%. Jaime Campos do DEM com 17,82%. Seguimos para Mato Grosso do Sul com 100% das urnas apuradas. Nelsinho Traj do PTB com 18,37%. E Soraya Troni com 16,19%. Ela é do PSL. Agora Goiás também 100%. Vanderlan do PP com 31,35%. E Jorge Cajuru do PRP com 28,23%. Seguimos para o Distrito Federal com 100% das urnas apuradas. Leila do vôlei do PSB com 17,76%. E Isauci de PSDB com 15,33% dos votos. Lembrando que Cristóvão Buarque, por exemplo, já antigo na política, ficou de fora. E o confronto entre Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT no segundo turno das eleições é destaque na imprensa internacional.